Vamos lá pessoal, dá início aqui aos trabalhos na feira de animais em Barra de Santa Rosa Hoje é dia 13, sejam bem-vindos a mais um vídeo E a gente já vai agradecendo a parceria com a Prisma Poços A empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande E ela presta serviço aí em três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes o cartão Pensando em criar um poço, Prisma Poços Pessoal aqui acabou de chegar E aí, beleza? Beleza? Acabaram de chegar? A como esses animais? 1.603 Tem uma parida aí no meio Essa aqui pessoal, parida 1.600 nois Mas tem um precinho ou esse é o limite? É o limite esse aí Estão vendendo vocês? Damião Damião E aí, valeu isso? Valeu Tudo bom? E aí, desenrolado? Fala, Caíca E aí, tudo bom, né? Tudo bom Qual a média de preço aí? Eu estou pedindo 1.200 nos treinos aí 1.200 nos treinos, né? Tudo macho Tudo macho É, tudo macho Obrigadão, viu? Valeu, meu irmão Patrão Patrão Como é que está, meu amigo? Tudo em paz? Qual a média de preço? Tem um rapaz aí, né? Vamos saber com ele lá Como é que está, meu amigo? Beleza? Beleza, meu amigo Tudo bom, né? Qual a média de preço aqui? Rapaz, 250 250 250 uma pela outra 5 marrampos 5 marrampos de qualidade aí Um rebanho só aí 250 Ainda tem conversa, né? Tenho com a senha Tá vindo de onde vocês? De Arara Arara Toda segunda tem feira lá, né? Tem, toda segunda tem feira lá Na hora E aí, valeu, Luiz Valeu Obrigado, meu irmão Bom dia, meu amigo E aí, meu amigo Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus A rebanho está a primeira, viu? Está a primeira, não tá? Está bonito demais aqui, gente Vai vender a 310 310, tem quantas paredes? Não, essa aqui é solteira Tem nove solteiras e duas paredes Esse lote aqui é tudo solteiro, pessoal? Solteira e duas paredes E duas paredes aqui, ó Duas paredes Uma de dois e uma de um Para vender para o nosso centro Nove cento aí, ó Isso, baixou, meu amigo Olha só Chega para cá, João Vamos fazer o negócio É a primeira, né, patrão? Tá, dando certo aí, meu Só repetindo o preço das marrampas? Isso, eu vendo a 310 aí 310 enrolado, né? Isso, enrolado Quer coisa boa, vem para onde? Primeira É aqui mesmo, Barra Santa Rosa Barra Santa Rosa Obrigadão, viu? Já tem um lote aqui separado, pessoal O patrão, tá bom? É Patrão, tudo bom? Beleza E essa aí? Pede quanto? De 700 700 Olha só, gente Nos preços, nos preços Os borregos quase do tamanho da mãe É Mas tem uma conversinha ainda Ou isso é o limite? Vem, vem Chegando aqui o caba Conversa, né? Mais em hora Na hora E valeu, viu? Valeu Bom dia Bom dia, patrão O senhor tá bom? Qual a média de preço desses animais? De 200 para trás De 200 para trás Depende do animal, né? Pegando aqui o caba conversa Obrigado aí, viu? Tudo bom? Na luta? Na luta Dei uma olhadinha É seu aqui ou tá? Não Tá só olhando o movimento Por aí Tá começando a chegar ainda, né? É, tá sendo ainda Tá começando A chegar Na traçada Toda quinta tá por aqui, né? Toda quinta tem o rei Tá olhando Quando é na quinta Às vezes tem na quarta, né? Que tem uma mudança aí Valeu, meu patrão Valeu Obrigado aí, mano E aí, primeira? Dois bode Dois bode Pede quanto, amigo? Quanto a peça? Sim 550 550 na parede 550 aí, pessoal Mas tem preço Dois anos, né? Obrigado aí, amigo Valeu Valeu É a feira de animais Aqui em Barra de Santa Rosa, pessoal Acontece toda quinta Vamos por volta de Seis e Seis e quinze Seis e vinte da manhã Opa, meu amigo Como é que tá? Tudo na paz? Tudo bom Como é que você tá? Tudo na paz, graças a Deus Tá com essa cabra aí, né? É Já vendi um Outro zé Já vendi outro Por aqui, já Só tá com essa aqui Tem ovelha aqui também Pede quanto nessa cabra? Quatrocento Quatrocento Dá pra molhar o cuscui? Dá pra molhar o cuscui É boa, viu, Jamil? É boa de leite aí, gente Por em média, quantos litros? Dois litros, né? É E as ovelhas? É uma ovelhinha pariana A quanta, amigo? Veinha trezentos reais Trezentos? Isso O burrego dela é isso maior, é? É Essa coisa bonita aí, ó Trezentos com burrego Trezentos com burrego Olha que sorrindo É preço, né? É, é um preço O lugar de comprar e vender Barra de Santa Rosa E aí, valeu isso Opa, desculpa aí, meu patrão E aí, rapaziada Como é que tá? Primeira mesmo E essas cabras? Tudo bom? Pede quanto nessa cabra? Quinhentos 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 aqui, pessoal Essa com esse filhote Desculpa aí, Viz Esse filhote aqui E tem uma com dois ali, né? Tem aquela palha Com dois ali, pessoal Dois filhotos ali A quanta é essa aqui? Esse aqui é seiscentos Seiscentos com dois aí Primeira de luxo Tá, rio dando nada E os burrego? Seiscentos aqui, a rio E aqui, são macho ou fêmea? Macho ou fêmea? Tudo fêmea Tudo fêmea, novecentos Tudo bem, amarrado? Dá o Vicente aí, pessoal E aí, obrigado, viu? E aí, valeu, viu? Valeu Tudo bom com o senhor? Tá bomzinho? Não dá pra Jesus, né? Graças a Deus, né? É Tem uma parida? Nove parida e um burrego Tem um burrego aqui, gente Pede quanto no moi? Tá com seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta Uma de filhote e um burrego Tem uma grada ainda? Tem, acaba chegando junto aí Acaba chegando disposto a comprar, né? É, vai se embora Vai se embora Obrigado, viu? Bom dia, pessoal Valeu Vou comer, amigo Bom dia Tudo em paz, né? Bom dia E essas criações aí Tem a partir de quatro? A trêscentos e cinquenta Eu tenho, pelo outro Trezentos e cinquenta Tudo macho ou tem fêmea também? Tem uma fêmea aqui Tem uma fêmea, meu bem Boa Cinco animais de qualidade Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tenha um bom dia aí, viu? Vou mostrar os animais que estão aqui Que ficam aqui, pessoal Nos curral Nos curral aqui de Barra de Santa Rosa Faz inveja aí, é muita feira, viu? O negócio aqui é organizado demais Olha só, pessoal Como é a estrutura aqui Olha, Nau Ô, Nau De quem é essas criações, hein? Opa Olha pra lá Olha pra lá Olha pra dentro Olha pra dentro Olha que eu randone é Ô, Nau Aqui tem ovelha parida Tem solteira como é É parida e solteira Paridinha morrendo E tem cabra também, né? Tem cabra, é Ô, Nau Essas paridas É parida É casquinoz, quatrocentos e cinquenta Casquinoz, quatrocentos e cinquenta aqui, pessoal Enrolado que nem Quatrocentos e cinquenta aí Criação bonita aí do seu Nau É, o Nau do Forrozão do Povo Uma lagoa grande Ô, Nau Como é que tá Os comércios por aqui hoje? A ferroia tá devagar Tá devagar Escapando devagarzinho, né? Não, escapando, né? E o Forrozão do Povo É todo vapor Sábio e domingo E esse mês aqui é forró mesmo, né, Nau? Esse mês aqui é forró E aí, Nau Valeu, vice Valeu, meu amigo Valeu Tenha um bom dia Da hora Bora, Arminio Como é que tá a força? Arnobio Confundindo o nome do rapaz Quais não, Beto, aí? Seiscentos e cinquenta aí, ó Bichão bom Quais não, como é que tá no pelo vivo aqui hoje? Vinte e cinco, vinte e sete Depende do animal, né? Pô, primeiro mesmo Ele vendeu quase de trinta Vendeu de trinta pontos Tem animal hoje não? Vinte e sete Quais não é de preço aqui hoje? Rapaz, com todo preço O cabo que escolhe Sábio Quanto preço? É, o cabo que escolhe Vai variar do tamanho, né? Depende do peso, né? É, depende do peso Pode cair de mil, mil, duzentos, mil, trezentos, mil, cem, oitocentos, novecentos Tem todo preço É, conversando que chega lá, né? Fazendo em média quantos quilos um pelo outro? Fazendo em média aí de cem quilos, cento e dez Tem de oitenta, noventa Nessa base, né? É E no pelo? É No pelo, na balança? Não, já é pesado já No pelo? Não diga assim, o quilo vivo? O quilo O quilo tá de dez pontos, nove pontos Nessa faixa, né? É Depende da mercadoria, né? É E valeu, tem um bom dia aí, viu? Beleza? É Depende da mercadoria Depende da mercadoria Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Sabidinha? É É macho ou feno, meu filhão? Macho, parece que é feno Trezentos e cinquenta, pessoal Como é que tá o amigo? Beleza Tudo bem Essa tá parida de dois Parida de dois E aí, cada um com os pés Qual a média de preço? Aqui é quatrocentos e eu vejo Parida com um Quatrocentos, cada uma com um É E aqui é com dois Ou com quinto e cinquenta Quinto e cinquenta Quinto e cinquenta Quinto e conto aí, entrega Como é que tá os comércios? O mesmo ouvido tá quase parado Quase parado Dá pra escapando devagarzinho, né? Dá pra escapando devagarzinho, né? Tá quanto o carneiro bom e o bode bom hoje É vinte e três, vinte e dois Nessa média, né? E aí, valeu, viu? Valeu, meu amigo Tenha um bom dia Daqui a pouco a gente começa ali Opa, meu amigo O pessoal aqui estão negociando Ali fica a parte das árvores, pessoal Só que a gente quando chega ali O pessoal não gosta muito de passar a informação E aí a gente vai encerrando aqui, pessoal Mais um vídeo Na feira de animais aqui em Barra de Santa Rosa Procure matar o paraibano Agora a gente vai começar na parte do gado ali Olha, olha lá Tá, olha lá Tá, olha lá E aí a gente vai em機 Obrigado.